1x4, Vini, eu não tenho, velho, opa, agora eu acredito, Vini, mano, só vaza, só vaza, jogada de highlight, joga, olha aí, ó, ó, que beleza, tô falando, tô falando, Vini, acredita, Vini, ah, linguiçados, velho, tô falando, e o Art tá ali, ó, falando, vamos, velho, vamos, não dá pra contar com o Cold entregando nada, velho, Bora, VSM, toma, 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 humilhado, 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 é o Olof, ele tem grafite, mas ele não troca, ele não troca, meu amigo, fala dele, velho, fala dele, que isso, velho, ele é diferenciado. Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGOFAST e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques, insira o código promocional e venha em bônus, link na descrição do vídeo. O Honda filmou os 20 hits da Moletov, velho. Será? Cacerato, sem colete, com uma K, ele tem uma K, ele tem um sonho, mata o segundo, tomou o tiro varado de AW e continua ali, ó, na postura do Profeta, ó. Hoje tem colete do Cacerato, 2 de vida, 1x3, meu amigo. Calma. Opa! Opa! Beleza, beleza! Vamo! Vamo! SSS2! Feliz! Beleza! 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 É 1x1! Belezu! Muito bom, o que é isso Hudson os 4x4? Que que é isso cara? 4x1. Será, velho? Que isso? Hoje tem clã do cacerato. Nem tem kit, nem clicou. Ganhamos! Vamos, cacerato! Vamos! Vamos! Vamos, cacerato! É triste, velho. Tem que cobrar. Tem que cobrar, velho. Não, não, não. Um de HP é o safe? Caramba. Tem round, viu? Quando você fica com um de HP, algo especial está por vir. Brasil! Deu certo, abogão! Porra! Maravilha, bem forte! Eu estou aí pelo... Valeu, valeu. E vai saber, né? Zev. Opa! Cagou! Tem que trazer esse round, velho. Se o Zev é gold, ele traz esse round. Chegou a hora do Brasil. Eu estou acreditando, velho. Chegou a hora do Brasil nesse tipo de jogador. Eu acredito também. Eu acredito. Eu acredito. Hum, aqui acabou. Os caras traem radar, os caras traem radar. Opa! Olê! 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 Vamo! Estão falando, porra! É só o Vini. 1x3. Ele era o Lurker. Meu amigo. Como pode isso, velho? Como pode, meu amigo? É o X1! É o X1! É o X1! É o X1! Bora, Linguissuto! Você sabe! Ele sabe! Ele sabe de onde está vindo! Acabou! 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 Acabou, porra! Acabou! Que beleza! Que beleza! Meu amigo! A FURIA está no Legend! Que beleza! Ai! Ai! Beleza! 1x1! Beleza! Mata 2! Morre 1! Ai! Pequei! Beleza! Ai! Beleza! Ué! FURIA! 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 E agora, hein? Nossa, o Fallen foi pra banana. Caio, Fallen, quase impossível pro Boltalho aqui, mas é aquilo. Ele tem que matar um, reposicionar, matar o segundo, reposicionar, tem que tirar três e um X1. Ganha o primeiro X1, ganha o segundo X1. Um, um de HP. Nossa, ele foi direto. Tá zoado, ó. É a regra do CS. Se o cara tá zoado... E aí? E ganhou. Olha o 3X1, meu amigo. O que é isso, velho? A começão de mente dá a começão de mente, né, velho? É. Tá difícil, velho. Ah, e aí, cara, que isso? Olha esse timing, velho. O Henrique ficou mirando o tempo inteiro. O tempo inteiro, velho. Tá? Nossa, calma, calma. Existe o mundo, velho. Ele tá de AW, ele tá com 100 de HP, ele tá com a C4. Existe o mundo. Eles não têm flash, hein? Eles não têm flash. Ai. Ai. Beleza! É isso! Olha aí, meu amigo. Fala dele, velho. Fala dele. Faz a macarena aí, velho. Ah, vai embora. Eu ia embora. Eu ia embora. Eu levantava e eu ia embora. Eu sou de outra divisão, velho. Calma, Yuri tá vivo. É Yuri. É Yuri. É cacerato. É só o Yuri. Yuri. Calma. É Yuri. Yuri. Bez! Yuri! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso, Yuri? Vamos embora. Meu amigo. Ó, ó. Espera mais um pouco. Isso. Espera mais um pouco. Calma. Ó. Espera mais um pouco. Finge que vai, não vai. Isso. Faz os caras ficarem nesse bombe até o final, Boltão. Olha aí. Olha aí. É isso. Vai direto agora. Vai direto, garoto. Vai direto, garoto. Vai direto, garoto. Vai direto, garoto. Vamos! 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 O que é isso, cara? Brasil! Gosto desse. 4x2. Deve. Calma. Traz um round desse pra gente. Nós é Brasil, Tigrão. Nós é Brasil, velho. Nós é Brasil. Traz um round desse, Zev. Eu tô acreditando em você, porra. Do chat pro mundo. Toma! Se alimenta da mente dele. Falei! Isso é Brasil, Tigrão! Tem que sonhar, c... Calma, que abriu a oportunidade. Opa! Se alimenta da mente dele. Ah! X1! X1! Vamos! 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 Que que o... Vamos, velho! IBR 10, FURIA 14 É o Fallen X4 Round duro, velho Round duro, velho Que isso, Fallen? Meu Deus, olha isso É impossível É impossível, verdadeiro Não brinca comigo que você vai fazer isso É impossível, é impossível É impossível IBR 11, FURIA 14 Aplaudam de pé, velho Cê é louco, mano Que que é isso, velho? Um X4 Esse é o tiro E ele, ó Olha, ó Aprende, aprende 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 Você joga demais Tô falando Tô falando Vemora, velho Eu senti, Tigrão Eu senti, velho Segundo ele viu Lá no Tetris Nossa, eu não tava esperando pelo Bolt Cacerato pegou a W Será que é o melhor aqui pro Clutch? Opa Opa Ele não aparece, né, velho Ele não aparece Aí Aí Que? Eita Eita Meu Deus Deu 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 Meu Deus Hoje tem Clutch do Cacerato 2x2 2x2 Ele vai pro HS sempre Ó a calminha Ó a calminha Ó a calminha Vai martelando Ó lá Ele vai martelando E o pessoal vai tendo que correr dele Corre dele Corre dele Corre dele Corre dele Corre dele O linguição tá puto Que ra Grafite Ó lá Beleza Eu acredito Eu acredito É 1x2 com a bomba plantada Falem de AW São Falem São Falem Eu já tô com o olho fechado Só tô ouvindo você narrar, velho Não tem narração Porque você tem que fazer silêncio Quando o professor tá dando aula Porque eu amo Caralho Meus olhos estão cheios de lágrimas Apocão Não tem como, velho Eu já fiz O plant é uma das maiores pessoas Nossa, eu tenho que ter plant aí Ai, ai 1 Ele tem que matar 1 E voltar É difícil Ele joga demais Ele joga demais Ele joga demais Que isso, velho Que isso, seu Que belém Meu amigo Ele tá pela Putz, pelo ângulo que o Falem Tá vindo aqui por cima dele É muito difícil, velho Ó lá Volendo 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 Essa daí é pra você que não conhece, velho Educa eles, professor Ó, 2x3 E o tempo? 9 segundos E o tempo? O tempo corre contra nós Hoje o tempo voa Opa Volendo Cara, eu vou botar sem bala X2 1x2 Você tá de M4, Cacerato? Ele prefere Igor Tá com bala? Deve tá Feio Eita Opa Feio Hoje tem clã de do Cacerato Ele tem que vir Ué 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 Ganhou, ganhou Ele ganhou Ganhou Hoje tem clã de do Lincoln Lau Que isso, velho Que smoke foi aquela Que clã de foi esse? Que T ayr T Obrigado.